Eu sou Cristina, faço parte da equipe de vendas dos futuros cruzeiros aqui do navio e é com muito prazer que eu venho convidá-los a nos visitar em piso 4, ao lado do War Bar para a gente poder passar para vocês um pouco das nossas vantagens, que são muitas na verdade e passar também todos os benefícios que vocês têm fazendo a reserva dos seus próximos cruzeiros aqui a um borde do Reps of the City. Mais uma vez, meu nome é Cristina, nosso office está localizado no piso 4, ao lado do War Bar Essa é a Miki, minha amiga, vai explicar um pouquinho dos benefícios que a gente tem do Reps Olá a todos, boa noite. Onde estão os faladores inglês na casa? Bem, bem-vindo de novo uma vez. Meu nome é Michele, sou parte da equipe de vendas de vendedores O nosso office está localizado no deck número 4, apenas por cima do piso de vendedor Então, apenas pop by, dê-nos uma visita, porque nós temos muitas vantagens para dar para vocês Só um deles, eu gostaria de mencionar, é que você pode receber até 500 dólares de crédito instantâneo por enviar um outro cruze com nós Então, esperamos ver vocês lá, olhando para a sua visita Thank you so much one more time Merry Christmas and Happy New Year Applause Applause Applause